Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Quando a gente sabia bem inglês, não é? Ah, pois é! Eu adorava a mãe! A mãe! Estes diários em vídeo para tu sobreviveres a esta família e não sei o quê Depois aparece a mãe E ela diz assim Aqui estás tu com a mãe E a mãe tipo com uma sopa a dizer Charlie, vamos comer ervilhinhas A mamãe a achas adiráveis E ela diz assim tipo ao chão E ela, muito inteligente A mamãe deve ser sempre a primeira a provar E depois vira-se para o outro PJ E diz Jessie Jessie Totalmente lembrava Oh my god É tudo fácil ser assim É recente, mas eu não ouvi muitos episódios Vi tipo, só nem sem mais Prontos E? Check it up! Oh my god! Ah, será que eu conheço? Só que não vejo já há tanto tempo Check it up! Foi aí que eu comecei a deixar de ver-lhes no channel E? E? Vai, ela foi a primeira, vai Exatamente, ela também meteu Ela vai, bem fonte, bem fonte Quem não conhece esta intro Andar no espaço Lutar com uma múmia O teu rifle vai escalar Achar uma coisa Que não exista Ou pôr um macaco a brilhar Eu conheço isto Eu também conheço isto Isto é recente 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 Já não se quer ver? Eu comecei a deixar de subir É tamanho Isto é recente Isto é recente Isto é recente Que Jesse Já sei Ou um bocadinho Já acabou Ah, é aquela do cão, não é? Hein? O cão tem um blog Ah, pois é Eu nem via isso Eu não via Sério Só vem para um episódio Mas lembra Lembra o nome da música Pusar subir Opa, sai Thumbnail Thumbnail Eu ia para cartório Podes ver no vídeo Eu deixo que eu deixo em tudo Ai, mas essa música Ai, eu conheço a música Ya Espera O que é isto? Ah, já sei! E! Lemonade Mouth Não tinha chegado lá Juro que nem se quer estar Lembrei-me, lembrei-me Ya, Lemonade Mouth Não tinha chegado lá É a última malta E, Lemonade Mouth Ele fica logo a lindar de sempre Ya Tipo, eu vou perder este mito justamente Ok Olha, era a minha série favorita de vez em mim Não sei Eu não Não sabe Nós chegamos ao fim, desculpa That's ok A tua consequência Porque Vais ter que... Não quer sair daqui Não quer sair daqui Não, não Eu escrevi no Twitter De última vez Que medo Escrevi aqui Uma cena No Twitter Memfis E ela não possa apagar Nunca Nunca vais poder apagar Olha, vem lá Eu tenho pessoas que sabem o meu trabalho Ok Mente Nunca gostei da Disney Tenho que ter a vez Nunca gostei da Disney Acho que é para crianças As partidências Aaaaaaah Ai, meu bem Oh my god Antes das coisas que eu vou receber Tweet Vais ver a Carolina responder logo Vou tweetar Malta E depois vamos justificar, ok? Tipo um bocadinho depois eu vou dizer Não, mas só que pode justificar depois da vida sair Só vai ser no Abril Pois bem pessoal, foi então este o vídeo, não se esqueçam de deixar um like, smash the button like. Subscreva o meu canal porque eu sinto-me muito injustiçada porque eu perdi este vídeo porque o João não tem dó nem piedade para mim. Ele é muito rápido. Não, não, é Disney. Também fico chitado, estás a ver? Ya, eu percebo. Não se esqueçam então de subscrever o canal da Daniela, passar por lá para ver o vídeo que nós fizemos por lá, vai estar aqui na descrição. E... É, pessoal não responde. O pessoal já estava a adivinhar, a Daniela perdeu um challenge qualquer. Quando eu sou as crianças, ok? Obrigada, sinto-me tão feliz. Nós aqui vemos então amanhã com um novo youtuber e um novo desafio. E é isso, malta. Vamos ver com as vossas que não estão subscritas. Tchau. Adiós. Vamos perfeitá-nos. Tchau.